E aí pessoal, tudo de boa? Aqui é o Jonas e hoje aqui é um bug bem interessante, um bug que eu encontrei aqui na história do GTA 4 normal Creio que funcione nas DLCs também, mas eu não testei, beleza? Tá, primeiro de tudo vocês vão precisar da câmera do celular, é esta câmera aqui Essa câmera você ganha jogando a história normalmente, não tem nada em especial pra você ganhar ela, você recebe em uma das missões lá E o que muitas pessoas não sabem, é que esta câmera também pode ser utilizada dentro do carro Daí que vem o bug, pois veja só, se você estiver com o carro em alta velocidade e tá com o celular ligado e ativar a câmera Ele simplesmente vai dar uma freada brusca, uma freada imediata que é muito estranho E que também te salva de várias batidas aí que podem ocasionar a destruição do seu carro Vai que você tem o Infernos, que é um carro bem raro do jogo e acaba perdendo ele à toa Mas tá aí, este bug bem interessante que vocês vão poder usar pra se divertir e também salvar os seus veículos, beleza? Bom, já vou finalizando o vídeo por aqui, era só isso mesmo, agradeço a quem assistiu e até a próxima Fui